Olá, meus amores! Então, vamos aqui continuando com o nosso anjinho dando vida a ele. Agora, nós vamos fazer a arpinha, tá? Então, pegue os dois tons de linha marrom, tá? O marrom mais terra e o marrom mais dourado. Então, aqui no marrom mais dourado, eu já coloquei aqui na agulha um metro dobrado ao meio, ok? Então, vamos lá começar. Nós vamos caminhar por aqui, tá? Então, aqui é a arpinha, nós vamos vir aqui fazer a nossa arpinha, tá bom? Então, nós vamos pegar o ponto aqui, ó, aonde terminou o azul, nós vamos pegar o tom marrom. Eu vou aproximar a câmera. Então, aqui, ó, neste, aonde terminou o azul, tá? Nós vamos pegar, então, fixar o ponto aqui, certo? Agora, vamos lá. A linha, tá? Vou virar aqui mais um pouquinho o trabalho, então, a linha vai ficar para a esquerda. E vamos lá. Vamos aqui neste ponto aqui. Vamos, então, começar a fazer os pontinhos aqui, tá? Sempre fixando aqui, ó, tá? Nesses pontos aqui embaixo, com os pontos altos. Vamos continuar aqui, pegando o ponto, então, a linha sempre, tá? Para a esquerda e a agulha nesse sentido, tá? Então, eu estou virando o meu trabalho aqui, ó, tá vendo? Desta forma, para facilitar eu a fazer o ponto, tá bom? Então, olha, e assim, nós vamos fazendo. Olha como o ponto vai ficando bonito, né? Então, vamos lá. Vamos pegando aqui, ponto por ponto. Então, a linha para a esquerda e a agulha ao contrário. Agulha para baixo, tá? Porque nós estamos fazendo a arquinha assim, ó, tá vendo? Que os pontos estão de assim, só que eu virei assim, tá vendo que ele tá virado o meu trabalho assim? Eu virei para facilitar, tá bom, ó? Olha como ele tá virado. Tá? Só pra facilitar aqui. Aparecer bem na câmera também, pra facilitar eu a pegar os pontos. Então, eu viro desse jeito. Que fica fácil para os dois, tanto para mim, quanto para a câmera. Ó, e assim, eu vou fazendo. Pontinho por pontinho. E vamos lá. Vamos continuar. Eu vou pegar aqui, neste cantinho aqui, ó. Certo? Esses pontinhos ficaram dessa forma. Agora, nós vamos subir aqui, tá? Então, este primeiro aqui, tá? Aqui, dessa lateral. Eu já vou pegar desguei, tá? Então, já vou colocar a linha aqui pra direita. Pra esquerda. Perdão, pra esquerda. Então, ó. Eu já vou pegando aqui. Eu já vou pegando ele desguei, ó. Tá? Então. Já fiz um ponto aqui. E vou continuar. Aqui, eu vou subir pra cima, seguindo aqui. A linha do ponto alto. Tá? Aqui também, eu vou subir reto. Então, ó. A linha jogada pra esquerda, tá bom? Então, e a agulha para baixo. Então, vamos subindo aqui. Vamos ajeitando o ponto. Tá? Agora, aqui... Eu vou desgueio também. Tá bom? Tá vendo? Um ponto desgueio. Dois retos e um desgueio. Certo? Agora, eu vou pegar... Esse. Eu vou reto. Tá vendo que eu vou acompanhar aqui, ó. Essa linha. Tá? Pois eu estou... Acompanhando aqui... A posição dos pontos altos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos pegando os pontos. Então, aqui eu peguei reto. Vou pegar aqui o outro reto. Certo? Então, eu peguei aqui dois retos. Olha, vou mostrando aqui como ele vai ficando. Tá? Agora, este... Olha só. Eu já vou pegar desgueio. Tá? Aqui eu pego desgueio. Pois a harpa, ela não vai seguir uma linha reta, tá? Vai ter vários pontos desgueio, assim. Olha só. Aqui eu segui o desgueio. Deixa eu ajeitando o ponto aqui, pra que ele já vai ficando certinho. Pronto. Aqui, tá vendo que ele tá em linha reta agora? Agora, eu vou, então, em linha reta. Vou seguir essa linha dele aqui. Tá? Seguiu em linha reta. Agora, aqui, eu vou vir, olha só, aqui. Vou seguir em linha reta também. Certo? Olha onde que eu estou aqui, tá? Agora, aqui sobrou uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras de pontos altos, tá bom? Tá vendo? Quatro. Então, essa aqui eu não vou. Eu vou pra cá. Eu vou aqui por dentro agora. Daqui... Eu vou aqui. Olha, eu vou mostrar pra você. Peguei ele aqui. Certo? Deixa eu ajeitar o ponto aqui, que eu vou mostrar exatamente como que eu peguei, onde eu peguei, tá? Deixa eu ajeitar o ponto aqui. Então, daqui dessa linha, eu peguei esse ponto. Olha só como sobrou. Um, dois e três. Tá vendo? Tô seguindo essa linha aqui. Um, dois e três. Sobrou três pontos altos aqui, tá? Nessa linha aqui. Ok? Então, esse ponto ficou assim. Tá bom? Agora, a gente vai seguir aqui, olha. A gente vai seguir aqui em linha reta. Vai acompanhar aqui. Eu vou vir aqui. Ok? Deixa eu ajeitar o ponto aqui. Aqui eu já segui ele reto. Tá? Olha onde eu estou. Aqui. Aqui se sobraram duas carreiras de ponto alto, tá vendo? Olha só. Sobrou uma carreira aqui e outra aqui. Eu estou com um ponto aqui. Tá dando pra ver bem? Tá vendo? Eu vou vir agora com o ponto, olha só. Eu vou pegar outro aqui em linha reta. Aqui em cima. Tá? Peguei ele aqui, ó. Linha reta. Deixa eu ajeitar o ponto. Sobrou aqui uma carreira. Ok? Vou virar o trabalho aqui, tá? Pois eu vou pegar agora de assim. Então, essa carreira aqui você esquece. Vou vir pra cá. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, certo? A linha à esquerda. Só vou ajeitar a linha na agulha aqui. Vamos vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Olha só. Eu vou pegar um pontinho aqui. Então, eu peguei um pontinho aqui, né? Sobrou aqui três pontos, tá vendo? Nessa carreira. Três pontos. Três pontos. Então, agora eu vou fazer o seguinte. A linha para a esquerda, tá? Agulha para cima aqui, que é o contrário, né? E eu vou pegar um ponto. E assim. E ele ficou assim, ó. Certo? Sobrou-se aqui dois pontos. Olha. Tá vendo? Como ele ficou? Então, aqui na última... Deixa eu mostrar bem aqui pra você como que ficou. Olha. Essa carreira aqui, essa carreira maior, que nós estamos aqui na nossa arpinha, né? Então, essas carreiras aqui, aonde tem as maiores quantidades de ponto, bem aqui no topo, bem em cima. Então, nós fizemos um desgueio, nós fizemos dois retos, né? Este nós viemos nesse sentido aqui, horizontal, e um desgueio, certo? Foi assim que nós fizemos. Vamos agora vir aqui, tá? Nós vamos vir aqui, olha, ao avesso. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, ao avesso. Então, a curvinha ficou desse jeito. Agora, eu quero ver... Ó, como sobrou linha, né? Como sobrou um pouco de linha, dá pra mim aproveitar ela. Eu não preciso desperdiçar esse tanto de linha. Eu vou continuar aqui, ó, até ela acabar. Então, eu quero vir aqui. Tá vendo, ó? Aqui que eu quero vir. Olha só onde eu quero vir. Aqui. Tá vendo? Nesse ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com a linha. Vamos caminhando com a linha. Então, se você estiver bordando aí, você pegar uma maior quantidade de linha que o previsto, Aí, você fala assim, nossa, o que que eu faço agora? Então, você faz isso, ó. Você venha, caminha aqui por trás, pelo avesso, tá bom? E você chega aonde você quer chegar. Olha, agora eu cheguei aonde eu queria chegar, olha, tá vendo? Cheguei aonde eu quero chegar. Então, eu passo a agulha para a direita, tá? Então, agora eu vou seguir aqui e continuar aqui. Então, eu vou seguir na horizontal aqui. Então, deixa eu ajeitar a linha aqui. Então, vamos lá. Seguindo para a horizontal. Nós vamos pegar um pontinho aqui. Aqui, eu fiz somente um pontinho, tá? Pois aqui, eu quero fazer um ponto desgueio. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto aqui, desgueio. Pois a arpinha, ela é arredondada, ok? Fiz o ponto desgueio aqui. Vamos continuar aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto reto, tá? Eu fiz um ponto reto aqui. Vou continuar aqui com outro ponto reto. Vamos ajeitando o ponto aqui, tá? Então, olha só. Um ponto desgueio, um ponto reto e mais outro ponto reto. Agora, aqui, nós vamos fazer um ponto desgueio, tá? Olha só. Pois a arpinha, ela não é quadrada. Então, você viu que nós estamos arredondando aqui? Olha só como ficou. Aqui, ficou um ponto alto de fora, olha. E aqui também, ele ficou um ponto alto de fora. Você viu como ele ficou? Então, um ponto desgueio, dois pontos retos e um ponto desgueio, certo? Agora, eu vou virar de assim, pois nós estamos aqui no topo da arpinha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar a linha aqui. E vamos partindo. Então, desde quando eu bato na câmera, pois eu estou bem próximo da câmera, estou virando aqui o meu trabalho. Então, isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, nesses pontos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, sempre a agulha ao contrário, né? Então, vamos aqui. E a linha sempre pra esquerda. Isso não vai mudar nunca. A linha nunca muda. Vamos lá. Outro pontinho aqui. Certo? Fizemos, então, dois pontinhos. Vamos fazer mais um. São três pontinhos retos, tá? Três pontinhos retos. Vou virar o trabalho aqui novamente, tá? Pois nós vamos fazer esse desgueio. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer um aqui de desgueio. Olha só como eu estou fazendo. Fiz aqui um desgueio, tá? Então, como aconteceu aqui, aqui também. Esse ponto, ele vai ficar meio de fora, tá vendo? E aqui, então, eu vou pegar um ponto reto. Certo? Tá vendo como o contorno tá ficando mais arredondado aqui? Então, aqui, um ponto reto. Aqui, eu vou fazer mais outro ponto reto. Certo? Como a minha linha tá acabando aqui, eu vou fazer, então, aqui mais um ponto reto. Tá? Então, são três pontos retos aqui. Três pontos retos. Eu vou vir aqui atrás, tá bom? Eu vou vir aqui atrás. Assim como lá no outro vídeo anterior que nós fizemos. Lembra? O término das linhas que eu ensinei pra você. Então, aqui, a gente faz do mesmo jeito. Vamos caminhando aqui, né? E vamos camuflando, então. E vamos terminando, então, esse resto de linha fazendo nozinhos bem apertados. Assim como eu ensinei lá no vídeo anterior. Então, eu já coloquei aqui mais ou menos uns um metro de linha dobrada ao meio aqui na agulha. Vou fixar aqui exatamente aonde eu havia terminado. Certo? E eu vou continuar aqui, tá bom? É como se você também estivesse aqui colocando a sua linha junto comigo, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui, tá? Aqui por dentro, tá bom? Então, vamos lá. A linha à esquerda e a agulha virada para cima. Então, vamos lá. Vamos aqui também desgueito. Aqui, aqui dentro também, nós vamos fazer este ponto aqui desgueito. Olha só. Então, esse ponto, ele ficou desgueito. Agora, nós vamos seguir estes outros aqui em linha reta. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui em linha reta. Então, a linha para a esquerda e a agulha, como nós estamos descendo, a agulha está para cima. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui fazendo os pontinhos. Vou fazer mais um pontinho em linha reta, tá? Então, assim, tá ficando a nossa arpinha, tá bom? Então, mais um ponto em linha reta. Aqui, eu vou vir para cá. Certo? Peguei este ponto para cá. Agora, eu vou continuar descendo aqui. Tá bom? Olha só. Esse ponto ficou diferente. Ele ficou aqui na horizontal, tá? Vamos descendo aqui. Vamos descendo essa parte aqui em linha reta. Então, um ponto em linha reta. Vamos continuar aqui em linha reta. Sempre contornando o ponto alto, tá? Vem os pontos altos. Este ponto também em linha reta. E este ponto também em linha reta. Então, deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Deixa eu mostrar para você como está ficando a nossa arpinha, tá? Olha só. Desgueio esses dois aqui em linha reta. Este outro veio para cá. Este aqui outro desceu em linha reta. Linha reta. Então, um, dois, três e quatro. Certo? Agora, nós vamos vir para cá. Nós vamos seguir esta linha aqui, tá? Então, eu vou virar aqui o trabalho. Virando aqui. E vamos, então, para cá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pontinho por pontinho. Vamos fazendo aqui. Olha só. A linha para a esquerda, tá? E agora... A agulha para cima. Certo? Que eu estou aqui. Estou aqui na minha... Eu estou fazendo na horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo aqui na horizontal. Vou puxar mais para cima assim, para que você veja bem. Nós estamos pegando aqui. Pontinho por pontinho aqui, nessa horizontal. Certo? Você viu que é gostoso de fazer? Quando você pega o jeito, fica fácil. Deixa eu aproximar mais aqui. Que facilita para você, né? Então, tá, não tá. Agora que eu estava vendo que eu estava... Eu estava longe de vocês. Eu quero ficar pertinho de vocês. Então, vamos lá. Tá bem? Olha só como está ficando o nosso pontinho aqui na horizontal. Na horizontal fica até mais bonito, né? Fala sério. O ponto fica melhor. Olha. A gente pega melhor, ó. Como ele fica... Mas tudo bem, tá? Você vai fazendo os pontos aí. Eu tenho certeza que está ficando bonito também. Então, você viu que eu não tenho segredo? É só você ir fazendo desse jeito, vendo a forma que eu pego a linha, que é sempre a esquerda e a agulha, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ficou assim. Olha só como que ficou. Se eu vou ajeitar os pontos, que eu vi uns pontos aqui mais floxos, então, a gente vai ajeitando esses prontos que estão ficando mais floxos. Então, ele vai ficando assim, tá? Agora, nós iremos subir, ok? Vamos subindo aqui. Então, vamos lá. Vamos subindo. Então, nós vamos vir aqui. Linha reta, tá? Então, nós vamos fazer um... Deixa eu ajeitar o ponto aqui. Peraí, deixa eu dar uma ajeitadinha nele. Então, vamos lá. Um... E continua a linha reta, tá? Dois... Continua a linha reta. Três... Continua a linha reta. Quatro. Tá bom? Então, quatro pontos em linha reta. Esse, eu já vou fazer desgueio, que eu vou vir pra cá. Tá? Olha só. Eu vim... Tô vindo desgueio aqui. Quer? Vou continuar em linha reta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um... Vamos fazer dois. Parte interna da arpa. Então, um, dois, três e quatro reto. Um... Na transversal aqui. E um e dois... Subindo. Tá? Reto. Então, agora, nós vamos vir aqui para subirmos pra cá, tá? Então, vou virar o trabalho aqui. Pois eu vou fazer aqui na horizontal. Como aquela outra parte que eu fiz ali. Fiz aqui na horizontal. E agora, vou virar o trabalho aqui novamente. Pois nós vamos continuar aqui. Vamos continuar subindo, então... Em linha reta. Deixa eu ajeitar aqui esse ponto. Ajeitando o ponto. Pronto. Vou continuar subindo aqui, então... Em linha reta. Então, eu fiz um, dois... Vou para o terceiro. E agora aqui, eu preciso arredondar como eu arredondei essa parte. Vou aqui, então... Daqui... Eu vou pra cá, tá? Então, ó... Deixa eu ajeitar a linha aqui. Então, daqui... Deixa eu virar o trabalho. Para que o ponto fique certo. Então... Vou fazer ele desguer. Então, a linha jogada. Então, eu vou vir aqui... Não nesse ponto, pra que não fique reto. Eu vou vir nesse ponto aqui. Certo? Então, ele ficou desguido. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na linha reta, tá? Olha só, eu estou dando pontinhos, então, aqui... Na vertical. Tá? Então, pontinho por pontinho, eu estou acompanhando aqui... O topo dos pontos altos aqui. Tô dando pontinhos aqui. Então, eu dei um, dois e três pontinhos. Agora, eu vou descer na vertical aqui. Olha só, tá? Vou descer pra vertical. Deixa só, esse ponto ficou muito frouxo. Então, deixa eu já ajeitar ele aqui, pra que ele fique bonito. E eu vou vir aqui. Então... Olha só. Peguei um ponto aqui na horizontal. Para que a arpinha, então, fique com as beiradinhas arredondadas. Certo? Então, aqui, olha. Assim como aqui ficou a metade de fora, aqui também. Igual lá do outro lado. Agora, eu vou descer aqui. Eu vou descer, então... A arpinha aqui. Então, eu vou descer um... O segundo ponto que nós estamos descendo. Segundo ponto. Vamos fazer aqui o ponto na transversal. Então, nós vamos vir aqui, olha. Então, esse ponto ficou de fora. Certo? Agora, vamos lá. Vamos vir para cá. Olha só. Nós vamos pegar um ponto aqui. Deixa eu ajeitar o ponto aqui, ele ficou frouxo demais. Um ponto aqui na transversal. Um ponto aqui na transversal. Pronto. Peguei um aqui. Vou pegar o outro aqui. Olha só. A linha aqui está para cima, tá bom? E tem o mosquitinho aqui perturbando. Olha lá, tá? Então, aqui são dois pontinhos, tá? Agora, eu vou subir aqui. Ok? Olha só como eu vou fazer aqui. Eu vou subir aqui. Ficou na transversal. Tá bom? Então, aqui sobraram um, dois e três pontos. Está vendo? Olha. Um, dois e três pontos. Estou contando aqui. Tá? Aqui na transversal. Agora, nós vamos subir o outro aqui. Olha só como eu estou fazendo. Estou subindo um outro aqui. Sobraram três pontos aqui também. Agora, eu vou subir mais um aqui. Subir mais um aqui. Certo? Esse aqui vai ficar lindo. Vou vir agora para cá. Olha para onde eu estou vindo. Aqui para essa... Deixa eu virar aqui. Eu estou vindo aqui para essa... Horizontal aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer um pontinho aqui. Vou fazer outro pontinho aqui. Espera aí, que eu quero pegar um pontinho pequenininho aqui, tá? Eu peguei dois pontinhos pequenininhos aqui. Agora, eu vou descer aqui. Olha só. Vou mostrar certinho aqui para você. Peguei dois pequenininhos aqui. Eu vou descer aqui. Olha. Vou mostrar, tá? Não peguei aqui. Deixa eu mostrar certinho. A minha linha está pequenininha, olha. Está meio complicado aqui. Olha só como que eu fiz, tá? Então, olha só como sobrou. Um, dois, três. Aqui ficaram... E aqui sobraram dois, tá vendo? E agora, como a minha linha terminou aqui, certo? Como ela terminou aqui, eu vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou descer aqui. Tá? Tá vendo? E eu vou camuflar, então, aqui ao avesso, como eu já havia mostrado para vocês, como camufla, né? Então, mostrei para vocês como camufla. Então, fica fácil de camuflar os pontos aqui ao avesso. Isso. Olha que bonitinho que tá ficando a nossa arpinha, né? Então, eu peguei aqui uns 60 centímetros de linha dobrada ao meio, pois nós vamos terminar aqui a nossa arpinha e tá faltando bem pouco. Então, se você pegou mais ou menos a mesma quantidade de linha, aconteceu a mesma coisa que você tem que vai começar... Nós vamos começar aqui embaixo, tá? Então, nós vamos começar bem aqui, exatamente aqui. Nós vamos fixar a linha. Se a sua linha não terminou ainda, tá? Então, você terminou o pontinho aqui. Você caminha, tá? Aqui pelo avesso da peça, você caminha aqui por entre os pontos, por dentro dos pontos, aí você vem até aqui embaixo, ok? Vamos lá. Estamos aqui na reta final da nossa arpa. Vou fixar, vou fixar, então, aqui a minha linha. Vamos lá. A direita, a esquerda, quer dizer, a esquerda, a linha, sempre a esquerda, nunca a direita. Se eu fizer, falar a direita. Estou falando besteira, é isso? E a agulha para cima. Então, vamos lá. Vamos pegar um e dois pontos aqui em linha reta, certo? Um aqui, eu vou pegar desgueio. Desgueio e desgueio. Vou descer aqui um em linha reta, dois em linha reta, certo? Deixa eu ajeitar os pontos aqui. Então, dois em linha reta, um desgueio e dois em linha reta. Agora, eu vou pegar aqui um desgueio. Aqui. E o outro aqui em linha reta, certo? Então, assim, nós terminamos... Opa, tá difícil pegar essa linha. Assim, nós terminamos, então, a nossa arpa. Eu vou vir aqui atrás, tá? Olha só como eu vim ali atrás. Se eu vir aqui atrás, eu posso desmanchar o ponto, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, ó. Vai acabar fazendo uma outra curvinha no ponto. Mas não tem importância, não. É bom que ele se fixa mais, tá? Então, agora eu fui lá atrás. Agora, eu vou lá ao avesso e vou camuflar, tá? Como eu tinha feito antes. Então, pra adiantar o vídeo, eu não vou mostrar como vou camuflar, porque você já sabe, tá bom? Olha, e assim ficou a parte, uma parte da nossa arpinha, tá? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, iremos fazer agora as cordinhas do nosso arpinha para terminarmos a arpinha. Não é nossa, é do anjinho. Nós estamos fabricando a arpinha pro nosso anjinho. Só que aí, nós iremos terminar, então, na próxima aula, tá bom? Então, beijos e até o nosso próximo vídeo.